E seja mal vindo ao meu mundo, meu sangue é frio igual a Rússia, cheio de azul da Prússia, eu faço cã de silésio e ursinho de pelúcia. E a gente vai lá pra cachoeira, não é não, moleque? Isso aí, pô. Vamos lá? Vamos lá, pô. Já iniciou aí a gravação? Vamos lá, velho. Já iniciei, pô. Vamos lá, que nós dois vamos que vamos. E teu gol? Eu vou gol. O golzinho tá aí, mano. Tá vendendo? Parado. Não vou vender não, mano. Vou resolver o que eu vou fazer com ele ainda. Tá aí, parado aí. Só encostei o carro pra não ficar aberto aí. Ele é roubado, né, mano? É roubado esse carro, cara. Cê é louco, mano. Tu é muito burro, hein? Dá 50 mil nessa porra. Ah, mano. Vou tacar fogo nele lá. Já peguei um carro novo aí, né? Já é. O espelhozinho. O cara aí é patrão, né, galera? Patrão nada, pô. Tô pagando pra cacete esse carro aqui. Um headset, tá funcionando? Vamos lá. Olha aí, tá a gente escutando aí, mano? Pera aí. Tá escutando? Tá escutando, pô. Vamos nessa lá. Vamos. Já marcou aí, tô de peça. Já, cara. Marcado aqui. Vai indo. Pera minha frente aí, pô. Porque meu carro tem seu. Então tá. O que vamos, então? Esse carro meu aqui tá baixo, moleque. Consegue me ensinar. Calma aí que tem. Patinamos. Quase no meu carro, pô. Qual é? Dá o somzinho aqui naquele estilo, né, moleque? O somzinho tá chato. Vamos ligar um somzinho aqui, né, pessoal? Não. Vamos escutar um somzinho aqui, né? Pera. Deixa eu desligar essa range aqui, porque eu deixo que eu dá a range pra eu tô gravando pra vocês. Tá bista. Tá gravando, moleque. Eu vou avançar o sinal amarelo aqui, né? O sinal amarelo na... Aqui tá vermelho pra mim, espera aí. Vou esperar, aqui. Aqui tá o vermelho. Vou esperar ali na esquina, porque abriu aqui. Sem ronda civic aí, com, ó. Caramba. Sai daqui dela, hein? Eu vou furar, velho. Fura aí, mano. Tá gravando teu nome mesmo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui na frente. O carro ainda tá morando, não, mano. Eu dei uma encostada no carro aqui. Aliás, nem placa tem, né? Comprei zero. Tem que dar uma olhada aqui, porque eu acho que o... O meu eu plaquei direto. Foi emplacar. Oi, eu dei uma encostada pro carro aqui. Cadê, mano? Deixa eu descer aqui. Tá encostada na frente. Cadê? Massou? Não, sorte que não. Eu dei uma encostada feia, né? Pô, tudo certo, o meu é traseiro de uma hora aí. Meu Deus. Eu? Foi? Não. Coitou ou foi um cara, sei lá? Fui eu não. Eu tava lá atrás. Aí, deu uma arranhada atrás. Deu uma arranhada aqui atrás, ó. Fui eu não, fui eu não. Ah, mas tem constância não. Leva lá no THC depois. Tem que levar pra ele fazer uma revisão pra mim lá. É. Porque eu já busquei lá da revisão. Vai indo. Tô amanhã. Pois é, mano. Ainda tem que emplacar o carro. Comprei o carro pra trabalhar, mas... Duas portas não dá. O THC já falou lá. Vou ter que ver outra aí, mano. Vou ter que financiar. Eu pensei. Eu pensei. O dinheiro que eu tinha, eu gastei nesse carro aqui. Paguei a vista, velho. Foi o dinheiro que eu tava guardando lá do... O carro que eu vendi, o Civic. E eu tinha o dinheiro lá, né? Que eu trabalhava naquela empresa. Pô, se tu quiser, mano. Eu vi um rapaz aí, que tinha que trabalhar comigo na empresa lá. Ele tá vendendo um Ninho. Modelo novo. Aí sim, mano. Se tu quiser dar uma olhada... Cara, sim. A gente marca ela pra ir lá quando for emplacar. Não, tranquilo. O WhatsApp tocando aqui, velho. Sabe como é, né? Eu tive que botar uma olhada pra cá, porque senão você errou. Putei silencioso aqui, velho. Senão ia chegar a notificação direto, moleque. Isso é louco. Fala. Muita mensagem, muita mensagem, muito grupo, muita coisa, mano. Tá louco. Bora, bora abrir. Abriu, companheiro. Vamos ver se o Peugeuzinho anda, hein? Ah, não anda? Calma aí, que eu vou ter que cortar atrás de tu aqui. Cuidado aí, hein? Nossa, eu vou dar uma arranca aí. Eu vou dar uma arranca aí. O carro é monstro. Isso é louco. E vamos, hein? Não, abriu, eu tô arrancando, hein? Ah. Ah. Vamos. Ah, sacanagem, eu não arranquei, hein? Teve sorte. Chega lá, mano. Vou ligar pra um... Vai, 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 vai. Passei, mano. Será que lá tem jet ski, velho? Acho que não. Acho que não, pô. Mas a gente acha o local aí que deve ter. A gente... Mais suave, mano. Vamos com uma albanha mesmo. Já cansei de andar jet ski. Eu fui lá naquela cachoeira naquele dia lá com o Matheus. Matheus BR. Ah, trancou? Ele grava também. Eu sei, pô. Pô, a gente vai ver se eu levo, vou passar a levar meu carro lá pra... Sabe qual é o lava jato dele lá, né? Sei sim, pô. A gente foi lá, andou de jet ski. Muito foda, mano. Vou ver se eu arranjo, vou entrar com ele lá, mano. Pode ficar. Eu tenho que pagar... Eu tenho que pagar esse carro aqui pro... Eu tenho que ficar pagando pro THC esse carro aqui, mano. Ele é o piador. Esse fumezinho aqui parece que tá de noite, viado. Cê é louco. Pô, meu não é tão... Sufume, sufume, senão. Botei um pouco mais claro. Então esse carro vai chamar muita atenção. Em vez vai parar ele. Dá o que não abre, hein, cara? É, caos. Não, vem demorado isso do caramba. Cê é louco. O cruzamento é... Complicado, é complicado, mano. Nozinho, aí, vambora. Pô, local que a gente viu desse lanche pra cacete, né? Ficou lá, a mulher falou que é praticamente... Mano, eu vou furar aqui. Tá sem placa. Bora. Bora, bora, bora. É, eu vou me ferrar, mas tudo bem. Tem dinheiro, mano. É, tem dinheiro. Ah, é pra... Tô reclamando, não. Isso, corta mesmo assim, desse jeito, aí. Dá uma batida. Olha o PM, mano. Tem polícia aí? Polícia não. Pelo amor de Deus, faz sinal. Tô avançando sinal, aqui eu tô ferrando. Eu também, é isso. Tu acompanha aí o PJzinho. Tá bom, tô acelerando aqui. Tá ligado que eu já fiz algumas alterações aí no motor, né? Pô, mal comprou o carro. Nem falou, coitado. Falei com o THC, meu filho. Cê é louco? Vou ver se eu falo, vou ver se eu boto o THC, eu vou botar um... Acho que eu vou botar um turbo nela. Aí que o bichinho vai pegar fogo. Ainda não tá correndo como eu quero, cara. Ainda vai correr mais, mano. Fazendo as alterações... Ó, aceleram aí. Vou dar umas friadas do nada aí, cara. Não, não é isso. Eu acho que tem... Cê vê a ultrapassagem, meu filho? Pilote e fuga, mano. É uma ultrapassagem o encostamento. Aí, tá parecendo gasolina ou tá suave? Tô suave, pô. Isso aqui é diesel, mas... Tô com combustível cheio. Acho que o filho da mãe acabou de encostar no meu carro. Relaxa. Quer que eu encoste? Não, não. Deixa aí, vamos embora. Vamos embora. Beleza, beleza. Suave. Cacelera que acelera. O local já é longe... E a gente já tá gravando. É aqui, já, já. É aqui, mano. Tô vendo aqui no GPS. É que eu tô nem pensando em atenção, mano. Eu vou estacionar aqui. Ou lá, tem lugar pra estacionar. Tem lugar, né? Acho que tem lugar pra estacionar. Tem lugar lá. Pera aí, vou dar seta aqui. Não, não. Aqui, vai, mano. Prende a minha aqui, né? Ô, também é ruim. Vou decostar aqui. Vê se meu carro não vai ficar com o rabo um pouquinho pra rua aí, não. Pera aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí. Não foi. Ah, aqui é acostamento, mano. Não tem problema, não. Vai que vai que vai, né? Vamo lá? Bora lá. A cachoeira é pra onde? É pra cá. Tá aqui, mano. Descendo aí tem mais cachoeira. Aqui é a cachoeira pequena, tá ligado? Calma aí, vai subir aqui. Mas ela vai tomar banho aqui. Calma aí. Ih! Eu não tô conseguindo subir. Eu tô escorregando. Eu subi aqui que eu tô escorregando. Eu tô escorregando. Aê, cachoeirinha. Aí, galera. Vinha gol pra tá com a caixinha já. Eita, meu Deus do céu. A mergulha me afogando aqui. Nossa. Vamos dar um mergulho aqui, né? Eu vou dar um soco. Praia, tá com um soco, cara. Quer mergulhar? Eu vou mergulhar, já. Vou dar uma nadaria aqui um pouco, né? Vou dar um soco na água. Calma aí. Vou dar um soco na água. Como se pega? Eu vou dar um soco em tudo. Epa. As coerinhas aqui. Eita. 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 Caralho. Eita. Caralho, filha. Aqui é violento, hein? Aí voltei. Eita. Meu Deus do céu. Você é louco, tio? Caralho. Eu mexo pro canto. Respirar. Caralho. Pachoeira foi da mãe, mano. Caralho, quase morri. Tem que ter muito brigado. Peraí, peraí, mano. O bagulho tá forte. Caralho. Quero pro canto, quero... Sai daí, mano. Vai, velho. Vai, meu filho. Bora. Subir aqui na pedra, mano. Vamos subir aqui. Caralho. Tá escorregando aqui. Tem muito limite. Cuidado. Tem limite por aqui. Caralho. Tentar dar um timbo aí. Eu tô com medo da timbo lá fora. Porra, me afoguei ali uma boa de vez, mano. Você tá doido. Eu tô conseguindo a timbo não, mano. Tá foda. Tá tudo bem? Não, mano. Cê é louco. Aqui tá violento, mano. Vamos ali pra cima, vamos. Vamos descer por aqui. Calma aí. Deixa eu subir aqui. Tá escorregando aqui, limpo. Cê é louco. Vamos por aqui. Pessoal, presta atenção ali. Vai seguir na correnteza aí. Teu carro é financiado, né? Isso. Teu carro é. Assim que financia, já tá no seguro, né? Porque tem que fazer o seguro lá do banco. Eu botei o... Eu fiz o seguro. No dia que a gente for levar uma revisão lá, eu fiz o seguro. É, porque ele já faz automaticamente quando você financia o carro. O banco mesmo faz. Eu financia... Eu fui lá. Sabia disso, né? Eu fui tudo certinho. Aqui tá mais calmo, mano. Aqui tá. Aê. Agora tá suado. Bora o bagulho, vai. Como é que vai? Aê, que tuzão. Aqui, quando chega aqui... Chega aqui, complica. Cadê tu? Tô respirando. Calma aí, tô respirando. A gente tá um pouco d'água. Dá não, mano. É o melhor a gente ter ficado lá na praia. Pô, vamos lá pra uma praia lá. Vamos, vamos, cê é louco. Cara, aqui tá escada a gente morrer, pô. É, mano. Vê se a gente acha uma outra cachoeira daqui. Porque o médico é uma cachoeira muito perigosa pra gente. É, mano. Galerinha, vou procurar a cachoeira aqui com o mano. E a gente já volta. É nóis. A gente já volta, é nóis. Vamos lá, mano. Pô, mano, aí. Peguei a informação ali. E também pelo GPS. É, galera, a gente pegou a informação aqui. A moça aqui, né? Porque ela falou que é uma árvore aqui, perto. Vamos lá. Então que vamos lá. Acho que o nosso carro... Vou ter que levar lá no... O nosso carro deve tá poder mesmo. Vou ter que levar lá no... Nossa, a gente tá subindo esse monte de terra aqui. Faz um tempo bom. Vou curar numa cachoeira. O dedinho ali deve tá tudo sumado. Porque o dedinho é baixinho. Não, o meu é baixo. O meu já é um monstro aqui. Mandando. Vou encostar aqui. Será que eu posso sacar aqui? Vou encostar isso. É melhor aí. Passa aí. Passa aí. Tem que me ver pra mim. Se eu carregar, eu tenho que passar a direção. Aí. Aqui, ó. E aí? Vou dar a ré aí. Caralho, eu não estacionei, fi. Tá, mano. Vê pra mim aí, pelo menos. Vê pra mim. Tô vendo aí. Caralho, tô com medo, mano. Eu passo na beirinha aqui. Vou dar um resíduo. Tem carro. O carro vindo aí atrás de mim não, né? Tem não, vai. Acho que agora dá. Calma aí. Caralho, tá arrastando tudo aqui. O carro tá abaixo. Acho que eu vou encostar ali naquele canto ali. Calma aí. Faz o seguinte, gente. Eu encosto aqui, eu encosto aí. Porque é... Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá pra passar. Tá bom. Vê se tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom aí. Acho que eu vou encontrar... Encontrar atrás do teu. É melhor. Encontra aí. Eita, galera. Olha o carro. Tá. O carro já é preto. O carro preto suja muito, né, mano? Faga comigo aí, pô. Mano, eu pensava nem que feita isso. Chega um pouco pra trás, né, pô. Mais fácil. Deixa eu botar um pouco mais atrás. Coloca aí. A chave tá aí. Tá aí? Vai, vai, vai. Tá bom. Ih, pô, tá bom. Me dá chave. Ai, não, aqui. Fado. Vou colocar aqui, velho. Por dentro do pneu. Pera aí. Deixa eu abaixar aqui. Ah, é verdade. Vou colocar a minha aqui também. Vou colocar aqui. Não, vou colocar de saldo aqui não. Nem ferrando. Calma aí. Caralho, tio. Vou colocar a chave aqui. É alta, hein? Ai, coloquei. Vamos embora. Vai dar trabalho pra gente subir depois, hein? Eita, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Tá pão. Mano, calma aí. Calma aí que eu vou ter que dar uma pausa aqui que eu vou dar uma mijada aqui. Ai, ai. Vou dar uma pausa. Ai, ai. Vou dar uma pausa. Me arranhei, mano. Galera, vou dar uma pausa aqui que eu vou dar uma mijada aqui. Vou também, galera. Pronto, galerinha. Subimos aqui. Olha lá. Olha a vista, galera. Muito bom. Porque a gente não pegou subindo. Porque a gente foi a mina pra subir. Eita, meu Deus do céu. Ai, 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 eu caí. Tô, tchau. 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 Galerinha, já tá de tarde. Temorou pra caramba pra achar isso aqui. Eu vou finalizar o meu por aqui. Temorando mesmo. Vai finalizar o seu também. É por aí? Também daqui a pouquinho. Eu vou aqui porque eu vou finalizar o meu. Só da minha moça. Peraí, eu vou finalizar o meu. Então, galerinha. Se inscreva no canal. Dá like no vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal do vídeo que vai estar na descrição. Vamos ajudar ele a chegar a 300 inscritos. Eu tô chegando quase a 1k, galera. E eu vou fazer um vídeo aí pra vocês agradecendo. É nóis. Valeu. Fui. Fui.